Tudo bem com vocês? Mais uma vez estou na chácara pessoal Olha como é que eu estou Todo mulhado Aqui estava fazendo umas paredes aqui e o inverno caindo Vou mostrar para vocês como é que está o andamento da obra Adiantou firmar uma paredes aí Vou mostrar pessoal a segunda parte daquele vídeo Que eu vou assistir no vídeo anterior Que ficou aquela parte preta Eu vou estar mostrando aí como era Como era que estava a parte da construção E vou mostrar outra parte aqui Que eu comecei a fazer outra paredes Quem gostar do vídeo Deixe seu like, se inscreva no canal quem não for inscrito Faça seus comentários que estão achando aqui da obra E vamos lá meu povo Olha o clima pessoal Como amanheceu aqui Chuva, chuva entende tanto as paredes Como é que está Está um pouco molhada Agora vamos estar mostrando ali As paredes aí que eu fiz aqui na chácara Beleza? Olha aqui pessoal Mais uma parte aqui da construção Olha o clima como amanheceu hoje Eu dei umas trabalhadinhas aqui Mas só que hoje eu não trabalho Chuvando Muita chuva pessoal A noite todinha de chuva aqui novamente Hoje é terça-feira Aí ó Aí essa daqui está pronta Ali ó Essa daqui ficou toda na altura raceta ali Ali ela não vai correr a madeira Fiz essa daqui nas rodinhas vagas Que um dia a gente estava estiado Pega uma estiadinha pessoal Faça um pouquinho Quando não está chovendo Daqui foi a janela que eu falei para você Aquele negócio ali de concreto Que eu disse que eu estava fazendo Eu vou ter uma aqui Aqui como ficou Está invernando O bom daqui pessoal Tem muito pássaro aqui vindo comer Aqui dentro já Tem bastante comida Aí ó Essa daqui outra oitão Pessoal da de cima estava pronta Essa daqui também está pronta Agora comecei nessa Aqui esse tijolo ali Já está na altura da porta Tem essa outra Esse outro tijolo que está aqui já Para mim que está colocando Está na altura da porta Esse daqui vai ser um vitorzinho Pessoal que eu vou botar No cada banheiro Eu vou deixar um vitorzinho pequeno Todo canto aqui pessoal Da esse vitor grande Eu vou botar grado Como aqui vai ser do banheiro Só para dar claridade Eu vou botar só de 30 por 30 Cada vitor Vai ser pequeno Vai ser grandão Essa janela aqui Desse corredor aqui E dar acesso dentro de casa Eu vou deixar com Com 60 Vai ser 60 por 60 Essa outra desse quarto aqui Você pegar também Vai ser 60 por 60 também Aliás do janelinha de 30 e 30 30 por 30 Aqui 60 por 60 Cada janelinha dessa Aqui ó Já está coisado Vou botar só uma ronda Fiar aqui em cima Para me botar essa outra porta aqui Aqui lá para baixo Olha como é que está ficando Essa já está pronta também Hoje eu vim para trabalhar Até o material está aqui em cima Um pouco de tijolo A linha já estava até esticada Mas só que a chuva Está chovendo ainda E já vai dar 7 horas Está aqui encerrando para mim Para casa Aí ó Aqui para o outro lado O pastelista está aqui em cima ainda Não mexer nelas ainda Estou esperando chegar a areia grossa Para mim estar fazendo Enchendo ela de concreto Aí aqui vai ficar assim Vai ter o corredor Aí aqui vai ter Porque eu não botei Essa janela aqui no corredor Pessoal Mesmo no meio Porque aqui futuramente Eu posso botar até um espelho Aqui é um corredor Você pode botar um espelho Aqui para Ficar olhando Esse daqui Aqui é o outro quarto Botei do outro lado também Eu gosto de botar sempre nos cantos Pessoal Antigamente Eu botava no meio das paredes Mas só rouba muito espaço Certo? Você fazer qualquer construção aí Você colocar Vitor, porta Tudo no canto Vitor, botei aqui no canto Pode salvar esse espaço aqui Para botar sei lá Um guarda-roupa futuramente A porta também Estou deixando tudo nos cantos Você pode ver as portas Tudo nos cantos Tanto do banheiro Está vendo? Porque aí não vai Não toma muito espaço Tudo nos cantos Eu gosto de deixar as portas Aqui Tudo nos cantos Aqui está currado também Ali vai ser da altura do banheiro O evitadorzinho do banheiro Pois já desde aqui foi a A paredão que eu finalizei Vai estar só encher ali agora Aí Aqui vai ser o Os seus quartos Da visita Tem um quarto aqui Que eu deixei aqui Para a visita Quando chegar Separado Ali vai ser Estou vindo Do banheiro Aqui logo logo pessoal O clima está chovendo assim Aqui vai ser a visão Que a pessoa vai ter Aí Vocês estão vendo aí Mas está chovendo Aqui vai ser a entrada Pois é isso pessoal Vou mostrar mais uma partinha aqui Hoje vai para estar trabalhando aqui Para estar finalizando Essa parede Mesmo naquela parede ali Eu vou finalizar aquela parede Aí eu vou emprestar Da frente aqui Finalizo essa E começo a fechar As paredes de dentro É bem mais fácil Para a pessoa trabalhar A obra está aqui Coisando O cimento está ali O tijolo está ali Tem mais alguns tijolos Para chegar Aí pessoal Como você vira aí no vídeo Essa é a parte Que eu tinha feito É que eu tinha feito aí Nessa outra parte aí do vídeo Que ficou o vídeo escuro E agora vamos nessa outra parte aqui Que eu acabei de finalizar Vamos dar uma olhada Na alinhamento da parede E aí Como é que está Já está na altura de madeira Esse outro lado aqui Graças a Deus Aí Aqui ficou a porta 2 e 14 Aí a porta aí 2 e 14 Aquela trilha de ferro Eu botei aqui Que não sei vira aí Como serve muito ainda Aqui Como é que está aqui A amarração tudo Você vai fechar essa parede agora Vou mostrar para cá Aqui foi as cores Dos banheiros Que ficou Ela vai ser 30 por 30 Pessoal Esse viditãozinho aqui Está 40 e pouco Porque eu não botei um pedaço ali ainda Vou botar um pedaço ali Para ficar mais pequeno Eu quero fazer aqui Quando quero botar grado nele Vou deixar só para dar claridade Olha Nos dois banheiros Do tamanho Essa outra porta aqui pessoal É o vitro né Do corredor Ele é 60 por 60 É a trilha pessoal Que eu tinha acabado a areia grossa O que eu fiz aqui Eu botei ferro ali Botei uma massa bem forte Coloquei dois ferro ali E dois ferro aqui Nessa daqui também Uma que minha areia grossa Tinha acabado Esse daqui Esse tiro lá Que eu passei um pouco Tem que cortar mais Eu tinha feito estreito Tem que cortar 5 centímetros aqui pessoal Vai ficar aqui 60 por 60 A primeira medição Deu errado E depois Quando eu fui medir aqui Falta um pedacinho Eu tive que ir Mas aí está fácil de resolver Aqui ó Na outra porta também Aqui para dentro Essa daqui da gareja Estava pronta né Essa daqui é da frente Aí deixei uma portinha Aqui do final da gareja Ficou para entrar Aí ó Você vai entrar para cá Na telhice também ó Ficou bacana aí Vendo Ajuda muito Agora vamos para essa parte de cá Vamos olhar daqui Lá para baixo Como ele ficou Aí ó Essa daqui Está pronta Essa está pronta E a de baixo Lá voltando está pronta Agora eu vou fazer Da frente ali Para soltar a amarração Nas paredes Aí ó Aí vamos apartar aí pessoal Da construção da casa Olha as paredes Como é que está Fiz aqui na chuva pessoal Cheguei hoje aí Comer a massa Começou aquela invernadinha fina Aí eu não desisti não Mequei o pau aí ó Graças a Deus está pronta aí Aí Tudo já Está ficando uma maravilha pessoal Aqui Pouquinho em pouquinho Graças a Deus Que está acompanhando aí Todo o projeto da casa né O caixão já está quase pronto Aquela está pronta Essa está pronta E essa está pronta Então está faltando agora Ficar pronta Essa da frente aqui ó Não tinha nem as vigas ainda Essa daqui da frente Aí Muita gente pergunta Sobre o alinhamento Das paredes Aí pessoal Essa parte de falando Que a linha não pega Que a linha pega Aí Aqui é um pedaço da viga Pois é isso meu povo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Aqui Está um pouco Até em pó Mais um pouco escuro Ele está nubrado O céu como está Azul de chuva Isso é tudo chuva Aquele invernadinha aqui Agora bem fininha Vai ver Vem aquelas Pancadinhas de inverno Aí para Depois vem de novo Depois você vira Aqui meu chapéu Todo mujado Bastante chuva Esse daqui Fazendo só encher Essa viguinha aqui E aquela dali O resto aí Está só lazer Beleza Pois é isso meu povo O que eu tinha para mostrar Para vocês era isso Aqui é o andamento Da construção da casa Quem gostou do vídeo Dá aquele joinha Se inscreva no canal Quem não for inscrito Deixe seus comentários Estão achando aqui Da construção Pouquinho em pouquinho Estou fazendo Eu mesmo é que faço Não estou pagando a ninguém Para fazer As horinhas vagas Que eu vou tendo Eu estou construindo Beleza Fica todos com Deus aí Até o próximo E pronto Valeu meu povo